Olá amigos, meu nome é Gilberto Soldeira, sou formado em Medicina Veterinária na URCAMP de Alegrete no ano de 2007. Logo depois da formação, comecei a trabalhar como veterinário autônomo em Alegrete região, onde em 2011 comecei na área comercial, a qual aprendi, gostei e me desenvolvi nessa área. Trabalhei por um pequeno período num laboratório nacional e em 2013 eu entrei na MSD Saúde Animal. Laboratório esse que estou há mais de 10 anos e já passei por 4 funções. Consultor de pecuária, coordenador de território, gerente conta-chave e hoje gerente regional Mato Grosso do Sul e Paraná. E a URCAMP teve um papel fundamental no meu desenvolvimento, na minha formação. Foi uma faculdade onde me acolheu, pois eu não era de Alegrete, ela me acolheu e também ensinou a me desenvolver. Foi onde eu aprendi a gostar de estudar e me desenvolver. Tenho uma gratidão enorme da faculdade a qual eu venho. Beleza, pessoal? Um abraço para todos vocês.